Salve galera, Douglas Paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day Galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Acabou de sair nova atualização do jogo aí, beleza? Pra falar a verdade, é um evento, tá? Não vai envolver um passe de temporada Pode ver que essa temporada aqui ainda não acabou, beleza? Tá faltando aí, ela vai finalizar no domingo, tá? Falta 4 dias E saiu agora, ó, tem a promoção do Dia das Bruxas e tudo mais Saiu a atualização, eu vou colocar o print pra vocês É mais pra dar um recado aqui pra vocês, que eu vou gastar todos esses meus pontos aqui antes, beleza? Aconselho quem não atualizou fazer isso também, tá? E eu vou trazer as novidades aqui pra vocês, ó Dia dos Mortos, o final de outubro é a época dos seres sobrenaturais E é claro, dos zumbis, o Dia dos Mortos está de volta O que significa que é hora de mergulhar na atmosfera das festividades da vida após a morte Alguns zumbis vão aparecer vestidos de maneira especial nos últimos dias de outubro Ó, tem um novo evento aqui, ó, Cemitério da Catrina A celebração do Dia dos Mortos vai começar no local especial Que dará acesso a eventos festivos É nele que os sobreviventes vão ter a chance de receber as recompensas do evento Não sem esforço, é óbvio, mas a diversão certamente vale a pena, certo? Deixa eu descer mais aqui Ó, tem aqui, ó, Decoração dos Túmulos e Monstros Especiais A principal mecânica da atualização é a decoração dos túmulos, localizada na área festiva É preciso decorar os túmulos para ganhar as melhores recompensas pela participação no evento Isso exigirá ingressos festivos A moeda dos Mortos, que pode ser obtida lutando contra os zumbis, calaveira e concluindo tarefas diárias Beleza, que dará? Tem aqui também eventos de história As áreas festivas vão receber visitantes que contarão suas histórias sobrenaturais Acompanhe a chegar dessas novidades E não perca a oportunidade de obter mais ingressos, concluindo as tarefas deles O Dia dos Mortos promete uma recompensa generosa por todos os sacrifícios Beleza, e tem uma área VIP aqui também, ó A gente preparou uma surpresinha para clientes frequentes da loja do jogo Tem uma área VIP no posto de gasolina É que você pode receber bônus excelentes Não se esqueça de passar lá e participar das atividades premium, beleza? E para finalizar aqui, galera, a roupa, tá? A skin que a gente viu que eles trouxeram, hein? Que realmente vai ser uma caixa paga, tá, galera? Tá custando R$ 5,99 E uma caixa aleatória Que você vai ter a chance de estar conseguindo essa skin, tá? Então, infelizmente, eu não vou Não vou comprar essa caixa aqui, tá? Até queria mesmo, mas Ó, tem aqui, ó, as coisas que são garantidas Não sei aqui se a roupa é garantida comprando a caixa Acredito que não, tá? Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou gastar todos esses pontos aqui E eu vou trazer as missões aqui do evento Esse vídeo aqui foi mais um aviso para vocês aí, beleza, galera? Que saiu a atualização Vou deixar o link aí Para você poder estar atualizando o jogo E eu vou gastar esses pontos aqui em breve Eu já logo em seguida Quando eu gastar esses pontos tudo Eu vou fazer as missões aqui dos eventos E trago o vídeo para vocês, beleza? Vai estar na playlist aí de Halloween Que eu vou deixar fixada aí também na descrição Então, se você está chegando com ela Através desse vídeo aqui Já se inscreva, ó Marque as notificações Para você não perder nenhuma novidade, beleza? Então, tamo junto Grande abraço E fui! Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.